Bom dia confrados, espero que todos vocês estejam vivendo excelência no agora, que tenham um ótimo dia de observação passiva não reativa e que novas percepções libertárias se apresentem. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre alguns pontos comuns que eu tenho percebido, tanto aqui no movimento do confrade, como de observar o movimento em vários outros confrades que vão se aproximando desse mais avançado processo de descondicionamento. Depois que nós deixamos de alimentar vários padrões de comportamento obsessivo compulsivo e tudo vai se mostrando como falso, quando mesmo esse material espiritualista, religioso, a gente também percebe que não dá mais a nutrição, que não produz o distanciamento daquela angústia, daquela inquietude e aí se instala esse oco, quando mesmo as velhas amizades que foram construídas aí dentro desse processo de descondicionamento, elas também se separam porque cada um vai para o movimento e não encontra mais a mesma ressonância, não consegue mais se narcotizar com essas amizades e o oco se instala, você se vê com você mesmo ali e fica insuportável numa fase inicial olhar para esse oco. Então, é percebido que nesse processo de descondicionamento das células cerebrais ocorre esse impulso emotivo reativo escapista que acaba se identificando com as insolucionáveis questões da militância política partidária. Todos nós, eu vejo que mesmo as pessoas que não estão aí dentro desse processo, acabam encontrando nessa questão partidária o juiz do futebol, que pode jogar toda a bronca lá, né? A mente adquirida, como a gente já observou em outros momentos, ela precisa sempre buscar por um bode expiatório. Ela tem que ter esse bode expiatório no qual ela possa jogar a sua acidez, o seu amargor, bem como aquele doloroso sentimento de falta de sentido que ela percebe na própria existência. Para ela ficar com essa observação do próprio oco, do próprio vazio, é algo que lhe parece impossível. Então, ela tenta encontrar por uma identificação com as notícias do momento ou com a militância política partidária. E aí, o que ela não percebe é que quando ela dedica a atenção diária para essas questões das notícias e da política, é que ela vai realimentando dois venenos básicos que disparam a mecanicidade do imaginal sensorial condicionado. O medo e o ódio. Quando a mente se cansa de apostar nesse jogo de cartas marcadas, onde ela já não encontra o alívio que ela procura, então ela tenta, em vão, encontrar tal alívio nas preferências musicais do passado, na busca de reencontrar amizades de um passado morto por meio das redes sociais, ou então, ela fica regurgitando um pouco do que ela leu, proveniente das doações psicológicas e terceiros, como se aquilo fosse algo da própria autoria. Essas parecem ser as últimas investidas, infrutíferas, da mente adquirida, que agora ela se encontra nessa fase final, como se um balão de oxigênio, tentando ainda respirar. Visto que essas últimas investidas, as notícias e a política, muito rapidamente, como as demais investidas anteriores, acabam se mostrando de uma enorme falta de maturidade, de um vazio de profundidade tal, que se a mente tiver sorte, a lançará de vez na rendição final que lhe é tão necessária. E aí E aí E aí E aí Obrigado.